galera, ele estava vindo para cima da gaiola, eu fui me aproximar galera, eu vou afastar aqui, vamos ver galera, ele está lá, olha lá está vendo? está lá, olha ele vai vir fala meus amigos, bem vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste que Deus abençoe meus amigos, sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus negócios e onde você colocar a mão, prospere pronto, tem um Galo de Campina lá, está vendo? vou ver se eu dou chama aqui, vou ver se eu consigo vou ver se eu consigo, vou ver se a imagem limpa ô rapaz ô rapaz peguei galera, está lá, está vendo o Galo de Campina? é porque está muito longe galera ele está escutando esse Galo chamando mole galera, a mão está tremendo que está longe, viu? ele vem bater aqui, aquele Galo, viu? olha só olha só a distância, meus amigos olha só a distância é, meus amigos é, meus amigos galera, o Campina está vindo galera, o Campina veio galera olha galera, olha galera o Campina veio, olha aí a galera o Campina veio meus amigos olha ali meus amigos o Campina veio, eu não disse que o Campina vinha olha aí, olha olha aí, olha a porta de cá, olha o Pardal batendo nele vendo aí meus amigos o Pardal botou para correr o Pardal safado mas veio galera veio e o bicho ficou animado, viu? mas rapaz tudo contribui para o bem, viu? meus amigos caraca e ele está vindo de novo galera olha, esse Campina deve ter saído de gaiola olha, onde está ali em cima da casa? olha, onde está lá em cima da casa? olha, rapaz, limpa rapaz, tem hora que cair mais que iria tempo lá vem olha lá olha lá olha lá olha lá voou ele está perreado está perreado galera olha o Campina ele estava vindo para cima da gaiola eu fui me aproximar galera, eu vou afastar aqui vamos ver galera, ele está lá olha lá está vendo? está lá ele vai vir está passando muita gente levando as crianças para a escola mas esse Campina aí saiu de gaiola se soltaram, não sei se fugiu, não sei mas está vindo está vindo está vindo o Campina está chamando aí e ele está lá vai vir com certeza saiu galera de lá saiu Campina continua chamando Campina galera quando está naquele estilo ali só pode ter saído de dentro de uma gaiola para estar rodando na rua saiu de gaiola a forma é desconhecida mas saiu de gaiola e ele vai voltar certeza pronto rapaziada onde ele está lá lá naquele voou voou, voou, voou é meus amigos não deu o bicho voou de lá e não voltou mais vamos ver se ele aparece mais tarde por aqui está rodando esse Campina está rodando é isso aí meus amigos inscreve-se em nosso canal você que não está inscrito compartilha esse vídeo com um amigo e vou ficar aqui na observância ver se esse Campina vai retornar aqui que eu quero ver o comportamento desse galo aqui o Campina chegando aqui para a gaiola dele mas sumiu mas eu estou escutando um galo chamando aqui para baixo ó e não é chama de galo em gaiola é de galo solto mesmo chama vem muito alto valeu galera fique com Deus é de galo